Eu tô muito medo. Eu também. Olha o cara da sua mãe. Cadê? Cadê? Fudeu. Bibi, eu te odeio muito. Também. Me segura com a mamãe de Deus. Não te importe pra mim. Não te faz. Caralho, que foda. Puta que pariu. Isso é muito legal. Que foda. Isso é muito foda. Aê. Que medo da porra, velho. Isso é muito alto. Nossa. Já foi? Mano, a gente ainda tá sumindo pra caralho. Nem que eu mais sentindo. Nossa, que da hora. Sente demais esse bagulho, velho. Ah, mano, da hora, velho. Foi da hora. Vai de aqui. Eu tô tranquilo. Good. Very good, very nice. Nice to meet you. Olha a cara da minha mãe. Oi, não morremos. Oi, não morremos. Eu nem olhei com o que eu tô morrendo. Mas... Mas isso me ficou mal. Tchau. Tchau. Tchau.